O Último Papá O Último Papá O Último Papá O Último Papá calma, calma se ninguém é tão bofo demora, vai demora volta aqui o que você pensa que está fazendo aí em cima? hein meu fofão, vem cá vem cá amor, não se limpa na cama calma, calma calma, calma calma calma, calma ai que suzinha onde você vai? não quer papá né? parteiro chega né? você não comeu você come demais volta aqui parteiro não se limpa na câmera não sobra não sobra não sobra vai ser um papá come mais um pouquinho não vou dar mais papá para vocês aproveita 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 que até sábado desmana vem vem cá vem cá filha vem cá 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 Só um sorriso, só um sorriso Ui, 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 ui Ui, 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 ui Crianças Fez cocô na câmera, obrigada, filho Chega, né? Comer vocês não querem mais Vamos limpar o biquinho Fica um pouquinho Não? O que faz, cerorô? O que faz, cerorô? Fada, tá suja, filho? Ai, 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 minha cara, amor Cacacó, cocô Cacacó, cocô Tudududu Bico, seus papos Felizmente Faça só uma Não, falta dois Chega, né? Tchau 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 olá olá vem cá sobe 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 olá 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 gente olá olá quase todo mundo já tem nome essa vamos lá um por um vai deixa a mamãe apresentar um por um vem cá se tá sujo mas se tá lindo viu esse é o Devor que vai pro Bruno que já tem o pilhote do Tony da Penny essa é a minha Vanellope do filme da Tana Ralph não é filha eu vou ficar essa é a Lucinda que vai pro Fernando que tem o Agapornis Horácio que eu conheci na Wild Bat vem cá esse bonitinho ainda não tem nome mas ele vai pra minha tia avó e o Chau esse é o Mr. Chau esse é o Mr. Chau que vai pra um casal de amigos meus e esse não tem nome vai pra minha tia avó né joga esse papão no seu olho sem querer tá feio seu olho filho amo você eu vou morrer de saudade tchau você fica vai falar todo mundo tchau 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 até mais Tchau.